Fala aí galera, mais uma antena pra gente testar, parece uma vara de pescar, mas eu fiz um vouzinho com essa antena e gostei bastante, então aí vai uma dica, quem curte transmissão 1.2, eu vou fazer um vouzinho aqui com a minha máquina, hoje o dia não tá nos ajudando, tá ventando um pouco, eu vou fazer um voo lá pra onde tá os tanques, tá 3km e pouco, vamos ver como é que vai ficar o sinal. Normalmente falha muito quando eu chego lá no tanque, até porque se vocês observarem, o tanque tá negativo né, então tem muita árvore na frente, tô com a bateria de 4.500 e hoje como tá ventando um pouquinho, a gente vai a favor e volta, quer dizer, a gente vai contra o vento e volta a favor, o ideal né, o ideal mesmo era não ter vento, mas como tem, vamos pro voo, vamos ver se vai ficar legal, acho que vai ficar bom né, tá aí, vou ficar de patrão com a cadeirinha ali ó, vamos ver, fica meu apelo, deixo lá, e compartilha, se inscreve no canal, beleza, acompanha o voo aí, valeu, vamos lá galera, vou sair da mão mesmo, partiu. Vou botar pra gravar aqui meu DVR, gravando, vamos embora. Vou botar em ATT, imagem do gimbal eu acho que não vai ficar muito boa não, o vento batendo ali na proa filho, vou ver que até o drone já sacolige um pouco, tem jeito, tô com o projeto de montar um TBS com os braços originais, entendeu, eu acho que em relação a vibração fica melhor, esse meu drone aqui utiliza a hélice 14 polegada, e é difícil balancear as hélice certinho, entendeu, eu preciso, sempre fica um pouquinho desbalanceado, e como a hélice é grande, isso dá maior diferença, quando passar ali da estrada do gericinó, eu vou perder um pouco de altura, de repente se eu voar mais baixo ele fica, opa, a árvore aí ó, se eu voar mais baixo de repente tem menos vento, né, não sei. Aqui é normal, vai falhar, porque atrás de mim tem um, tem um morrinho, então não vai nem dar pra eu baixar muito aqui. Deixa eu me distanciar um pouquinho mais. O vento tá jogando meu drone pra direita, mano. O vento tá pegando da esquerda pra direita, no caso, né, tem água aqui embaixo. Vê que até eu não pego velocidade, ó, 30 e poucos quilômetros por hora, vou picar um pouquinho mais aqui, então a gente vai demorar muito pra chegar, né. O problema de voar abaixinha é o galho seco, filho. O galho seco não pode dar mole, mas aí ó, porcaria, mano. Formiga no meu, no meu pé, já começou. Daqui a pouco aparece que elas mutufas, mosca que tem dente. Aí, vou passar em três árvores aqui agora, baixinho, tô a 1.700 metros. O bom do 1.2 é isso, né. Agora vem essa área aqui que, ó, como eu sempre falo, é caixão e vela preta. O local aqui é tenso, filho. Mata fechada. A gente pode nem pensar em bater em nada, filho. Nem tem problema nenhum, ó. O vento tá jogando muito pra direita, mano. Vídeo limpinho, em dois quilômetros e pouco. Gostei muito dessa antena, eu já fiz um voo com ela. Né, mas eu fiz um voo de um local que... Eu sempre comento que não é favorável, né. Vídeo limpinho. Parece que tinha alguma coisa ali embaixo, não vou parar não. Agora tem dois lagos ali, dois não, né. Tem três buracos com água ali. Eu posso seguir essa trilha aqui, ó. Vou seguir essa trilhazinha aqui. Vou tirar a trilha das árvores aqui, dois quilômetros e meio, ó. É uma pena que tá ventando, mano. Se tivesse fazendo esse voo aqui sem vento... Pô, ia ficar maneirão, mano. Recepção de sinal crítica. Deixa eu acelerar aqui, porque... Deixa eu lembrar, cara, que tem um morro, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem um morro, ó. Na direção que eu tô, ó. Tá vendo? Imagina eu tomar um file safe ali, mano, né. Tomar um file safe e o drone bate ali, filho. Eu tô a dez metros de altura de... Como referência à posição que eu saí, né. Tô meio perdido, mas eu acho que o tanque é ali na frente, ó. Já tô até vendo ele lá no fundo, lá, ó. Eu tô contra o vento, mano. Eu tô tentando economizar um pouquinho de bateria. Chegando a três quilômetros agora. Já tô vendo um tanque ali. O negócio ali também, ó. Não vou ali, não. Vou aqui no tanque, aqui, ó. Mas, normalmente, o tanque que eu vou é aquele outro lá de cima, lá. Vou lá no lado de cima, porque esse aqui eu sei que falha mesmo. Aquele lá vai ter como eu ter um parâmetro melhor. Eu acho que tá melhor, hein, mais. Eu tô baixinho, pô. Da outra vez eu não conseguia voar aqui tão baixo assim. Que é realmente difícil, cara. Tá longe. E tem muita barreira aqui, ó. Aí. Não mudou muita coisa, não. Eu tava em GPS. E tem até um buraco aqui, ó. Tá vendo? É difícil chegar perto. Falha bastante, tá vendo? Vocês que vão ver a imagem em HD, vocês vão ver de boa. A minha tá falhando. O tracado melhorou um pouco, ó. É, de repente, isso aqui a gente consegue ver melhor. Aí sim, aí, ó. Recepção de sinal de contacto. Porra, baixinho, olha aí. Parece que tem uma praça ali dentro, ó. Recepção de sinal crítica. Porra, gostei, hein. Porra, gostei, hein. Lembrando, 3,5 km, né. 3,4 km, quase. Recepção de sinal crítica. Tô baixinho. Eu ia dar uma esticada pra ali, não vou não. Vou voltar. Tô ventando. Particularmente, não sou muito fã de voar assim, não. Provável que agora o meu consumo fique menor. Velocidade, vai até pegar mais velocidade, ó. E, rapaz, tem uma... Tipo uma biruta aqui, ó. Como é que tá ventando, tá vendo? Meteu o pé, vou botar em ATT aqui. Ventando muito, mano. Parece que aumentou o vento lá. Ó, 50. Vou voltar a cinquentinha. Baixinho. É como o Tom me faz safe, né. Olha o morro que eu falei. Como é que ele fica na nossa frente, ó. Eu vou derivar um pouquinho pra esquerda, justamente por causa do morro. Infelizmente, a NASA não dá... Uma opção... Da gente... Programar a configuração, né. De RTH... A determinada altura, né. Então, isso é uma limitação... Muito grande. Não dá pra gente abusar. Você vê que eu fico limitado nisso. Por causa do fire safe. Olha como é que eu vou... Voltando rapidão, ó. 58, quase 60 km por hora, ó. Meu consumo baixinho. Agora vai melhorar. Porque eu vou sair de trás das montanhas. De trás do morro. Vou tentar seguir essa trilhazinha aqui. Agora o vento, ele tá batendo da direita pra esquerda. Mas pra mim, fica melhor voltar por aqui. Menos arriscado, né. Aqui a gente tem uma trilha. Tem onde procurar. Caso a gente tenha algum tipo de problema. Vou cortar aqui, ó. Aqui deve ser o rio. Ó, um quilômetro e meio. Aqui a gente voa baixinho, ó. Muito top voa assim, né. Tem que tomar cuidado com o galinho seco, filho. Aí, ó. Nem sei quantas vezes eu já cortei um galinho seco, pô. Só tirei fininho ali da estrada, mano. Ó. Chegando já, é isso aí, então, galera. Vou pra cá, ó. Vou pegar a estradinha aqui. Depois a gente volta pra lá. Vou pegar aqui, ó. Gostei dessa anteninha, mano. Top. Maluco na árvore ali, cara. Sentado. Fazendo não sei o quê. Valeu, galera. Quem gostou, deixa o like. Compartilha e se inscreve. Vou dar a volta ali por trás, ó. Quem não conhece aqui, vai conhecer agora. Valeu. Valeu. É de patrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.